Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de agora, logo depois do radar, até às 7 horas da noite. A gente fica aqui para que vocês tenham todos os esclarecimentos possíveis a respeito de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês mandam as perguntas para a gente e aqui a gente sempre tem algum advogado, algum especialista que vai responder sobre as questões, as dúvidas que vocês tenham a respeito dos assuntos que eu falei aqui no começo do programa. Vocês podem usar qualquer um desses endereços aí. Vocês podem usar o nosso telefone que é o 3230 1530, o nosso e-mail que é consumidorempauta, tudo junto, arroba.tve.com.br, o nosso WhatsApp é o 984516352 ou então a nossa página no Facebook que é página do Consumidor em Pauta. Está bem, então? Vocês mandem as perguntas para cá, a gente vai selecionando e vai respondendo no dia em que a pergunta, sobre o assunto que a pergunta foi feita. Está certo, então? Estamos combinados? Que bom. Tem muitas das perguntas aqui no programa e eu hoje vou falar de direito de família. E eu tenho o prazer de receber mais uma vez aqui o doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor Ernesto. Boa noite, Machado. Prazer em tê-lo aqui conosco. Igualmente. Muito obrigado. Nós temos, doutor Ernesto, muitas perguntas. Elas vão chegando e a gente vai selecionando. Sempre a gente usa algumas durante o programa e essa que a gente não conseguiu responder hoje, responde na semana que vem. Com certeza. A primeira pergunta é de uma telespectadora anônima. Ela diz o seguinte. Meu marido faleceu no início do ano. Nós éramos casados em comunhão parcial. Quando casamos, meu marido já possuía um apartamento JK. Depois do casamento, compramos um terreno e construímos uma casa nele. Tivemos dois filhos. Meu marido já tinha um filho de um relacionamento anterior. Como fica a divisão da herança? Boa noite a todos. Boa noite, Machado. Como é que fica isso aí? Na hora da sucessão, a gente tem que analisar como é o regime de bens. Nesse caso, é o da comunhão parcial de bens. Isso quer dizer o quê? Que antes de ser feita a partilha dos bens, na sucessão, deve-se separar a meação do casal. Sim. Então, essa senhora vai separar a metade do que eles construíram juntos durante o casamento. Que é uma casa e um terreno. Então, ela vai fazer uma avaliação do valor e metade desse valor pertence a ela. Não vai entrar na herança. É só dela. A outra metade, que é do marido, da meação do marido, que é a metade do valor do terreno e da casa, vai ser partilhada entre os filhos do casal e mais o que ele tinha antes sozinho. Então, são três filhos. Entre os três filhos. Ela, nessa meação dele, não participa. No apartamento JK, que ele tinha antes do casamento, esse sim, esse vai ser partilhado entre ela e os três filhos. Puxa, é complicado então. É cheio de... É cheio de detalhes. Cheio de detalhes. Dependendo do regime de bens, varia como é feita essa distribuição. Agora, hoje em dia tem... Até foi bom o senhor comentar esse assunto. Hoje em dia tem um... Hoje em dia, já há algum tempo, tem uma lei que homens mais velhos não podem casar num outro tipo de comunhão, que não seja uma separação total. Isso, a separação de bens, tem duas modalidades. A separação obrigatória ou legal de bens, que é essa que tu está te referindo, que se a pessoa tem... O homem ou a mulher tem 70 anos ou mais, eles são obrigados a utilizar esse regime de bens, que também vai influenciar muito na hora da sucessão. Claro. Não só no divórcio, caso aconteça, mas também na sucessão. E o outro tipo é a separação convencional de bens. Essa é aquela que as pessoas escolhem. Jovens, por exemplo, escolhem. Vamos casar na separação de bens. E aí tem uma peculiaridade. Se a pessoa casada escolheu o convencional, escolhi o regime da separação de bens e me separo, o que eu construí durante o casamento ou o que eu tinha antes, cada um entra e sai com o que fez. Não há mistura, não se entrelaçam. Porém, na sucessão, a concubina ou marino, a concuacônjuge, seja qual for, vão participar da sucessão. Então, no divórcio não há partilha de bens, mas na sucessão existe a partilha. Então, é uma coisa bem diferente. A lei, na realidade, foi bem pródiga. Não estou dizendo que seja em todos os casos, mas tinha muitos casos de alguém que casava com alguém bem rico, para poder usufruir depois. É, e a gente vê também. A lei, quando ela foi feita, ela foi para beneficiar normalmente a mulher. Porque até 1977, a mulher, o divórcio não existia, então a pessoa quando casava era para sempre, não tinha essa distribuição de bens, vamos dizer assim. E a mulher também não podia trabalhar fora, o marido não deixava, tinha muito preconceito social para isso. É verdade. Então, a lei foi toda para beneficiá-la, né? Havia o desquite, né? Mas a mulher desquitada tinha sempre um carimbo em cima. Graças a Deus isso mudou hoje. Que bom. Uma maravilha. A dona Márcia mora aqui em Porto Alegre. Ela diz que tem 20 anos, faz faculdade e recebe pensão alimentícia. Porém, ela está fazendo um estágio e recebe meio salário mínimo com carteira assinada. Isso pode interferir no recebimento da pensão da Márcia ou não? Márcia, isso aí sim, pode em tese interferir. Vai depender. Se o teu pai entrar com uma ação revisional de alimentos, que isso aí é para quê? Para revisar, para alterar o valor da pensão. Alegando o quê? Que em função desse rendimento que tu tens, tu não precisaria, a tua necessidade diminuiu, então ele poderia diminuir a pensão. Claro que o juiz vai ter que analisar os argumentos dele, vai ver se realmente esse meio salário mínimo que tu recebe está fazendo tanta diferença assim, que vai causar uma melhora na tua renda, que tu não vai precisar disso aí. Mas isso aí o juiz vai ter que analisar no caso concreto. E provavelmente o pai também, a diferença que o pai vai obter disso aí também não tinha tão significativo. Exatamente, às vezes vai causar uma tristeza grande que tem que pesar isso aí, não só o dinheiro, mas os valores envolvidos. O valor humano, né? O Felipe mora aqui em Porto Alegre também. Ele gostaria de saber, doutor Ernesto, se existem leis que obriguem os pais a pagar a faculdade ou ajudar com as despesas universitárias um filho de 20 anos que ainda mora na casa dos pais. Eu acho que o Felipe é o filho, acho, não sei. O Felipe, ele é o filho. É o filho, tá. Bom, Felipe, sim, existe. O nome da ação para exigir dos pais, isso aí é ação de alimentos. Os alimentos não querem dizer só alimentação. Eles englobam vestuário, saúde, educação e até o lazer. Então, se ficar provado que o filho, ainda que maior de idade, necessite para a sua subsistência da ajuda dos pais, os pais terão que prover. O que eu, então, poderia entrar com essa ação de alimentos, Felipe, mas o que eu sugiro para ti é que se tu converse muito com teus pais, fale, debata, vá até a exaustão com a conversa, com muita paciência. Porque no momento que tu entrar com uma ação dessas, morando dentro da casa dos teus pais ainda, a convivência entre vocês vai ficar horrível. Então, tenta conversar, tenta chegar a um acordo, se não puder ser tudo uma parte, ou quem sabe espera um pouquinho com a faculdade, né? Mas, com calma, né? Porque nem sempre o pai não dá porque não quer, às vezes não dá porque não pode, né? Não pode, naquele momento, né? Tem outras urgências, né? É verdade. É, mas isso aí é um problema sério, né? Bom, aliás, todos os problemas que nos apresentam aqui são sérios. O senhor Oswaldo mora na cidade de Santana do Livramento. Faz tempo que eu não vou lá, lá sempre a gente compra bons vinhos, né? Bons quilos. É verdade. Santana do Livramento. Tenho uma filha de um ano e pago pensão de 32% do salário mínimo. Sou casado. Minha esposa tem três filhos e está grávida do quarto filho. Ganho R$ 1.820. E estamos passando necessidades. Existe algo que eu possa fazer? Pergunta o senhor Oswaldo, doutor Ernesto. Senhor Oswaldo, sim, existe. O senhor deve procurar um advogado ou a defensoria pública e ingressar com uma ação revisional de alimentos. Essa ação visa alterar, modificar o valor da pensão alimentícia. O senhor vai ter que, ao entrar com essa ação, provar que as suas possibilidades de pagamento estão muito aquém do que está sendo cobrado, que isso aí está colocando em risco a sua subsistência, da sua família, né? E que o senhor gostaria de reduzir. O senhor vai ter que apresentar provas, claro, sobre isso aí. E o juiz vai analisar, vai estudar a situação e, se for o caso, vai reduzir a pensão. Como existe casos de pagamento de pensão, né? Muito. Isso é uma coisa, coisa que é preponderante. As pessoas, quem descasa, acha que o marido tem obrigação, que a mulher tem obrigação, é isso, disso, aquilo. Ainda bem que, na maioria dos casos, até há uma maneira de se evitar que as crianças sejam envolvidas nisso. É o que a gente espera, né? Porque, senão, começa a... Quando usa a criança para atacar o outro, fica muito... Aí é horrível, né? Poxa vida. O senhor, isso aqui é a prova, essa pergunta que eu vou fazer agora, é a prova da crise que a gente está vivendo no Brasil. E, lamentavelmente, vivemos há muito tempo, talvez se saia, e esperamos que a gente saia dela. O senhor Arevaldo mora na cidade de Canoas. Pago pensão alimentista no valor de R$ 205. Mas, agora, tive que entregar o ponto onde eu fazia assistência técnica de televisores. Estou passando por dificuldades e gostaria de saber o que fazer para baixar a pensão para R$ 120. Seu Arevaldo, a sua situação é a mesma situação do caso anterior. O senhor vai ter que procurar um advogado ou a defensoria pública para ingressar com uma ação revisional de alimentos, pedindo ao juiz que altere, que revise o valor para menos, em função das suas possibilidades de pagar terem diminuído. O senhor está passando dificuldades com o seu negócio. Então, o senhor vai pedir para o juiz, olha, eu quero diminuir. Claro que, se o senhor futuramente melhorar, o senhor pode, inclusive, espontaneamente procurar de novo o juiz. Olha, agora eu posso pagar mais, quero aumentar. Então, deixa claro que é uma coisa, espera-se, momentânea, passageira. Mas é ação revisional de alimentos que o senhor deve pedir. Que crise a gente está vivendo, porque a pessoa, nada contra o senhor Arevaldo, isso aí é uma coisa quase que constante, a maioria do brasileiro está vivendo assim. Baixar uma pensão de alimentos de R$ 205 para R$ 120 é a prova provada de que está tudo muito bom. É verdade. Não, e a gente, no direito, a gente acha valores até inferiores a isso. R$ 50, R$ 60 de pensão. É uma coisa que chega, dói a gente ver isso aí. Mas, infelizmente, é a realidade que a gente vive. A dona Renata, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, meu marido e eu estamos providenciando o divórcio. Não temos filhos, mas temos uma casa e gostaríamos de saber se ela pode ser vendida antes da assinatura do divórcio ou só pode ser vendida depois. O valor será o mesmo a ser dividido? O nome dela? Renata. Dona Renata, sim, a senhora pode vender a casa antes ou depois da assinatura de divórcio, não tem problema nenhum. Então, o valor percentual será metade para cada um, não tem diferença nenhuma antes ou depois também. Só peço que, quando for fazer isso aí, que a senhora tenha cuidado de anotar da onde que veio esse dinheiro, na hora que for fazer uma declaração de renda ou justificar para o fisco, para que evite a incidência de impostos, porque isso aí a senhora está apenas separando um bem que a senhora já tinha. A senhora não está recebendo um bem nem nada. A senhora só está dividindo uma coisa que já era sua. Então, não incidiria imposto nisso aí. Mas tem que explicar, avisar para evitar isso aí. Sim, ela se vender e ficar quieto, não falar nada, ela vai pagar imposto pela casa e pela metade da casa. Como se ela tivesse recebido aquele dinheiro de alguma... Então, ela vai ter que justificar a origem disso aí. Então, é bom que fique bem documentado para evitar qualquer problema. Agora, esse negócio de registro de casa e pagamento de imposto é uma coisa muito recorrente, não é, Doutor? Ah, sempre, sempre. Ninguém gosta de pagar imposto, né? Ninguém gosta de pagar imposto. Ninguém gosta de pagar e, às vezes, paga mais porque tentou fazer alguma manobra. Ou, às vezes, esqueceu, às vezes, achou que não precisava, não tinha noção e, quando vê, tem uma multa enorme. E outra coisa é o fato das pessoas deixarem assim, por exemplo, a vida inteira eles deixam uma casa sem registrar, sem, não sei o que, um casamento sem fazer um ofício, e quando um dos dois morre, daí é que o problema aparece. E, às vezes, a gente tem que buscar, eu já tive casos que eu tive que desarquivar processos com mais de 45 anos para buscar informações perdidas no tempo, assim, de pessoas que também não estão... Eu estou morando aqui, não preciso do registro, não tem nada, mas um dia vai precisar, né? É verdade. O senhor Pedro Luiz, ele mora na cidade de Alvorada. Sou casado, mas não vivo com minha mulher. Temos uma filha e eu pago pensão alimentícia, descontada do meu salário. Agora, quero me separar e gostaria de saber se a separação tem que ser feita diretamente no cartório. Seu Pedro, a separação, nesse caso, o senhor, não pode ser feita no cartório, não pode ser extrajudicial. Vai ter que ser via judicial, o senhor vai ter que contratar um advogado ou um defensor público e entrar com uma ação de divórcio judicial, porque existe um menor envolvido. Sempre que existe menor envolvido, o Ministério Público é chamado para opinar, para analisar o caso, para fiscalizar e ver se não está acontecendo nenhuma irregularidade que possa prejudicar algum direito do menor envolvido. Então, não pode ser pelo cartório. Se eles não tivessem esse filho, eles poderiam se separar no cartório? Perfeitamente, ou se o filho fosse maior de idade, também poderia, não teria problema. Aí bastaria ir no cartório, Alvorada, que não se separaram? Em quatro, cinco dias estão separados, é rapidíssimo. Aí é uma separação ou é um divórcio? Divórcio também, divórcio. Aí tem que ser consensual, quer dizer, os dois têm que estar de acordo com absolutamente tudo. Então, pode ter filho menor. E aí é rapidinho, é só separar os bens, pronto. É. O casamento não é só o casamento, né? O casamento traz um monte de outras coisas em volta. É verdade, é. Mas, tem gente que casa pensando que só vai usufruir. Não, não é bem assim. Normalmente, que bom que fosse só assim, tá? Que as coisas todas fossem o mar de rosas. Mas, normalmente, não é, né? É, eu acho até que, não, sempre existe conflito dentro do casal. É que, para nós que estamos aqui no dia a dia do... Só chegam para nós os problemas. Ninguém vem contar a parte feliz, né? É, ninguém vem. Mas, eu sou muito feliz no casamento, né? Espero continuar sendo, né? Mas, a gente só recebe os problemas, né? E são muitos e sempre os mesmos, né? Então, as pessoas, às vezes, falta um pouco de conversa e paciência, né? É, às vezes, eu fico pensando, jamais vou receber um e-mail e dizer, olha, eu quero saber o que eu faço para ser menos feliz. Não vai acontecer. É verdade, é isso aí, é. Não vai acontecer. Mas, tomara que todo mundo seja feliz. Eu fico torcendo aqui, de coração aberto, para que a felicidade reine aí na casa de todo mundo. Aliás, doutor, eu acho que a gente podia fazer um parentezinho aqui no programa para homenagear as mulheres hoje, né? Ah, verdade. É verdade, parabéns a todas, né? A todas vocês, né? Uma data merecida que tem que ser comemorada. É verdade. Os avanços estão cada vez votando a mulher onde ela deveria já estar há muito tempo. Há muito tempo. Eu vejo, assim, a minha esposa, a minha mãe, que trabalham, têm uma vida plena, né? E a gente olha para o passado, quantas coisas que eram limitadas, não podiam votar. Até 1972, a mulher era semi-incapaz, 72, desculpe, 62. Ela era semi-incapaz. Ela não podia trabalhar fora se o marido não autorizasse. É uma coisa que, hoje em dia, a gente fica chocado, né? Mas isso foi ontem, ontem, né? Sim, hoje em dia, se a mulher disser que quer trabalhar, o marido disser que não, ela pega e se divorcia. Não, e a gente vê mulheres são muito mais... Eu acho a mulher muito mais capacitada que o homem intelectualmente. A mulher faz três, quatro coisas ao mesmo tempo, com eficiência rápida. A gente é uma raça fadada à extinção, né? Tem que tratar elas bem porque logo, logo... Eu, eu, certamente, fadado à extinção. Muito antes do que muita gente aí, mas... Então, um beijo às nossas mulheres, queridas e amadas. Eu tenho duas em casa, a minha mulher é minha filha. O senhor tem duas também? É, eu tenho a esposa e a mãe, né? A filha não tem, a filha. Não tem. Ah, então, tá. E parabéns às mulheres, a Líria, que é a nossa produtora e que seguida vai ter. Não sei se ela vai ter uma menina ou um menino, mas ela está bem grandinha já. Mas parabéns pelo dia da mulher, viu, Líria? A dona Marlene mora aqui em Porto Alegre e ela diz o seguinte. Meu marido e eu compramos uma casa e colocamos em nome de minha filha, usufruto nosso. Acontece que meu marido tem filhos de um casamento anterior e ela gostaria de saber, doutor, se caso ele venha a falecer, este imóvel terá que ser dividido entre todos os filhos. Tá, esse é um caso delicado, assim, um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim, que eu vou explicar como é que funciona. Vou supor, ela não falou aí, a dona Marlene, né? Se é o único bem ou não do casal e se é o reino. Eu imagino, eu vou supor que seja o único bem nessa casa, né? E que vocês são casados no regime da comunhão parcial de bens, que é o mais comum. Isso que foi feito, essa doação para essa filha, foi um adiantamento de herança. Então, a senhora pegou a sua parte da sua ameação, vamos dizer, e adiantou para a sua filha. E a outra parte do patrimônio, que pertence ao seu marido, ele adiantou a herança da filha. Se o seu marido falecer, o que vai acontecer? Os outros filhos poderão pedir a colação desse bem. O que é a colação? Colação é quando existe essa doação, esse adiantamento de herança. Na hora do inventário, o juiz determina que bens doados sejam trazidos para o inventário, ainda que estejam no nome de outra pessoa, se foram para um herdeiro necessário. E aí, que é filho, cônjuges e os pais, né? Então, esse patrimônio vai ser, então, dividido entre todos os filhos dele, os que ele já tinha antes, a filha também, e inclusive com a senhora. Isso aí vai ser. A sua parte da casa, que a senhora doou para a sua filha, essa não vai ser tocada. Essa permanece da senhora, não entrará na colação desses bens, vai ficar garantida para a sua filha. Se o seu marido quiser deixar uma parte maior desse bem doado para a sua filha, em detrimento dos outros filhos, o que ele deverá fazer? Ele deverá fazer um testamento e registrar, dizendo o quê? Os bens disponíveis dele, ele deixa todos para a filha dele. A pessoa pode dispor de 50% dos seus bens para a herança. Os outros 50% é a legítima que é reservada aos herdeiros necessários. Filhos, pais, cônjuges. Então, o que vai acontecer? Ele tem metade da casa, ele doou metade da casa. Então, metade da metade da casa, que é 25% da casa, ele vai poder separar no testamento e dizer, olha, é só para a minha filha. Já a outra metade do patrimônio dele, que é 25% da casa, ele é obrigado a levar inventário, será obrigado a levar inventário e dividido entre todos os filhos e junto com a senhora. Também. Então, se ele tivesse vários bens, muitos bens, eles, e esse não precisaria ser colacionado, se o tivesse no testamento dizendo dos bens disponíveis, porque daí ele ficaria fora da legítima, mas são detalhezinhos. Ele não poderia, por exemplo, olha, se não fizer testamento, agora vou mudar um pouquinho a minha pergunta, se ele não fizer testamento, se não fizer nada, daí ele faleceu. Aí, aquele 50% que era dele, que era dele, é dividido entre todos? Inclusive com a mulher, porque ele não poderia dar aquilo que pertence à legítima, por isso que a legítima é aquilo que fica garantido. Então, ele vai ter que voltar e aí ser dividido igualmente entre os filhos, a não ser que ele tivesse feito um testamento. Se ele não fizer o testamento, divide entre os quatro filhos e a mulher. É, e é muito comum, às vezes os pais, famílias mais abastadas, vão dando, o filho casa, toma um carro, toma um apartamento, vão dando presentes. Isso aí é adiantamento de herança. Então, tá bom. Eu tive um prazer enorme, doutor Ernesto, de conversar com o senhor aqui nesse programa e prestar esses esclarecimentos tão importantes a todos os telespectadores. Direito de família é uma coisa muito bonita da gente conversar. Principalmente quando não envolve problema com crianças. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Volto sempre aqui, nós temos um prazer enorme em conversar com o senhor. Prazer será meu. Nós vamos ficando por aqui logo depois do nosso programa, virá aqui o panorama que vocês vão assistir, tem muita coisa boa para vocês verem. E eu volto amanhã, sexta-feira, para tratar de direito previdenciário. E comigo estará o doutor Dirceu Vendramini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.